Esse é o coiote dos fluxos, tá? Respeita a vida O Didi em Brasadão, teve que mandar pra ela O Libri em Brasadão, teve que mandar pra ela Eu queria ser um sapo pra brincar com a perereca Eu queria ser um sapo pra brincar com a perereca O sapinho aqui do baile tá querendo perereca O sapinho aqui do baile tá querendo perereca O sapinho aqui do baile tá querendo perereca Eu queria ser um sapo pra brincar com a perereca O sapinho aqui do baile tá querendo perereca O sapinho aqui do baile tá querendo perereca Eu queria ser um sapo pra brincar com a perereca Eu queria ser um sapo pra brincar com a perereca Vem, 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 vem Vem de perna aberta Vem de perna aberta Vem de perna aberta E aí, Grêmio do baile 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 do ba O sapinho aqui do baile tá querendo perereca Eu queria ser um sapo pra brincar com a perereca O sapinho aqui do baile tá querendo perereca O sapinho aqui do baile tá querendo perereca Eu queria ser um sapo pra brincar com a perereca Vem, 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 vem Vem de perna aberta Vem de perna aberta E aí, Guilherme Duarte E aí, Guilherme Duarte E aí, DJ Guilherme Duarte E puca e pipoca nelas, danado